Somos a marcha mundial e a marcha mundial O Lê Lê! O Lona O Lona Péria, o que isso vai pegar! Quando surge o alvo verde imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Oi gente, bem vindo ao meu canal Uma Palestrina Se você já é inscrito no canal, muito obrigado Se você não é inscrito ainda, corre rapidinho e se inscreve Pra quem não me conhece, meu nome é Kássia Foge E hoje eu vim aqui no Estádio da Ponte Como de costume, eu sempre vou com o Allianz Parque Então hoje é um pouquinho diferente Como vocês sabem, eu moro em Hortolândia E o jogo está sendo aqui em Campinas, que é do lado Então hoje eu vim aqui, estilo Palmeiras, fora de casa E eu trouxe o meu pequenininho lá Fala um oi aqui, ó O último jogo, o Palmeiras deu uma boa melhorada E aí saí Não é igual ao Allianz Parque, mas tudo bem A gente vai dar um jeitinho de filmar aqui pra vocês, tá bom? Bora comigo Palmeiras! Olê, Porto! Olê, Porto! Olha o Fernando Prás, não é? O Fernando Prás Você viu? Olha o Prás, olha o Prás! 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 Vai,軽 okay! Tem motor! Fica não há voz! Vai Dudu! Vai Dudu! 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 Dudu, trás na pista Acorda! Eu canto, eu sou palmeiras até morrer Alegria, alegria, alegria no coração Na minha vida inteira vai ser campeão Meu palmeiras, meu palmeiras, meu palmeiras Meu palmeiras, meu palmeiras, meu palmeiras Meu palmeiras, meu palmeiras, meu palmeiras E a dureza do prédio não traga E o palmeiras, minha dor da partida É o palmeiras, meu palmeiras, meu palmeiras Sabe sempre levar e decidir voltar E o palmeiras é campeão Defesa que ninguém passa E atacantes de raça Torcida que canta e vibra O nosso homem tem de ver Quem sabe ser brasileiro Você canta a sua vida Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras Vamos ganhar por por Vamos ganhar por por Vamos ganhar por por Vai sacudir! Foi! 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 Pera de filha da puta! Segundo tempo! Vamos, Palmeiras! Lá no meio! Ei! 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 Juiz! Vai, Michel! Vai, Michel! Vai! Vai! Não! Não grita gol! Caralho! 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 Uh, bora! Bola, filha da puta! Ai, se foder caralho! Ai, se foder caralho! Vai! Vai! Lá no meio! Música 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 Vai, 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 vai! Fim de jogo, aê! Graças a Deus saímos com a vitória! Treinar o Palmeiras, hein? Tira uma zica aqui desse estádio! Estou muito feliz! Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. O primeiro gol, eu não consegui filmar por burrice minha. Eu achei que eu estava filmando, mas eu não estava filmando. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam o vídeo e me sigam também nas redes sociais. Facebook, Cassia Pozzi, Twitter, Yes Valentina e Rumo a Libertadores!